Meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma decoração. Gente, por incrível que pareça, esses dois bolos vão ter a mesma decoração, tá? Por incrível que pareça, as mães pediram no mesmo dia, nessa mesma decoração, só que são pessoas diferentes, tá? Pra começar aí, eu tenho dois bolos de 18 cm, tá? É o aro dele, só que um é recheado de dois amores, que seria massa de chocolate, uma camada de brigadeiro de chocolate e uma camada de brigadeiro branco, tá? É o Dois Amores aqui que eu vendo, na massa de chocolate, tá? Já o outro, na massa branca, é ninho com Nutella, tá bom? Usa a Nutella pura, sim, tá? Ninho com Nutella, não Nutella com ninho, tá, gente? Com a massa branca. Aí, eu já coloquei meus dois bolinhos nas balharinas, né? E já fiz uma pré-camada. Peguei aí uma panelinha maior, e aí eu vou hidratar aí uma quantidade maior de chantininho, né? Pra esses dois bolinhos. Lembrando que eu peso, né? Aqui na minha região, são bolos por quilo, não, né? Então, gente, às vezes passa um pouquinho, passa, mas eu tenho a base, né? De quanto que eu vou usar. Então, na hora que eu tô recheando, eu peso, na hora de molhar, eu peso, né? Hoje em dia, eu tenho uma planilhazinha com os pesos, tá certo? Tanto de massa recheia o caldo e o chantininho, tá? O que pode mudar um pouco é a parte da decoração, né? Quando vai um espatulado com trabalho de bico, tá certo? Essa planilha, eu tenho a quantidade pra bolos espatulado, tá certo? E aí, gente, como eu falei pra vocês, esses dois bolos é a mesma decoração. Só muda o sabor, né? E o nome da criança, né? São bolos pra mês-versário. Um é pra uma bebê de quatro meses, e o outro é pra um bebê de um mês, tá? É só isso. Então, eu vou espatular um bolo, né? E depois eu vou espatular o outro, e esses bolos vão ser pintados, tá? Vão ser tudo com pintura. Por isso que primeiro eu vou alisar e espatular os dois bolos, né? Com as mesmas espátulas, tá? E também eu vou fazer a pintura, tudo junto. Olha eu aí de novo, com essa dica de milhões, né? Um borrifador com água, gente. Vocês vão ver como que esse chantininho vai ficar bem lisinho, vai ficar uma textura perfeita, tá? Como eu falei pra vocês, né? Eu tô utilizando muito essa técnica do borrifador, tá? Ajuda demais, demais, gente, né? Pra você que tem aí dificuldade de texturizar o chantininho, às vezes passa um pouco do ponto, né? Então, o borrifador ele vai ajudar muito. Olha como que tá lisinho, gente. Aí, eu só tô tirando as quinas, né? Tirando um pouco do excesso. Tirei um pouco do excesso. Olha a caca que eu fiz aí, mas tudo bem. A gente arruma, tá? A gente não, eu arrumo. Não tem problema. Acontece. Preenchi ali, aonde tirou, né? Sem querer. Dê mais o borrifadinho, bem pouco, e vim passando a minha espátula de textura novamente, tá? Lembrando que essa espátula é uma espátula de acrílico, tá, gente? Você pode, sim, utilizar espátula de acrílico, de plástico. O que vai, é... O que vai predominar mais aí, né? É a textura do seu chantininho, tá certo? Mas, agora, com essa técnica aí do borrifador, seu chantininho pode estar um pouquinho poroso, que vai dar certo, tá bom? E olha que lindeza, gente. Olha como que ficou lisinho esse chantininho, né? E eu tô aí alisando com mais facilidade, tá certo? Aí, gente, eu aliso, né? Pra treino, né? E tudo. Mas, no final das contas, eu me rendo ao aspiral. Já tô no segundo bolinho. Como esses bolos são iguais, ó, eu coloquei um tipo etiquetazinha ali na bailarina, pra me lembrar o sabor, né? Porque vai que os bolos são iguais à decoração, só que muda o sabor, né? Então, eu tô fazendo a mesma coisa nesse outro bolinho, é com a mesma textura, uma espiral também aí na parte de cima, tá certo? E agora, gente, agora que eu vou começar com a pintura. Eu tô aí utilizando pó aveludado e pó na casa, estão vendo? Essa misturinha que eu tô utilizando ultimamente, tá bom? Pó aveludado, ele é mais barato, tá? Do que você comprar lá, aquele pozinho lá, aqueles caros lá, pronto. E aí, gente, o pó na cá, ele entra pra dar uma cintilância nessa cor e engrossar também, né? E olha que lindo esse azul, gente. E outra coisa, gente, quando você usa o pózinho, aquele outro lá, ele dá mais trabalho pra limpar aqui o bolinho, eu não sei explicar. Eu sei que quando eu utilizo o pó aveludado, ele sai com mais facilidade, tá? Gente, não repara a mesa, tá? Tá? É... Tô trabalhando, então não tem jeito, né? Suja mesmo. É chantininho. E não ia adiantar nem limpar agora, porque depois dessa pintura aí, ia fazer uma sujeirada danada, né? Vocês sabem. Agora, outra misturinha que eu vou fazer. Eu utilizei maçã verde, o pó aveludado maçã verde, álcool de cereal e pó na cá. E olha que lindinho, gente, tá? Se você tá assistindo e chegou até aqui, já deixa aí nos comentários, tá? Um coraçãozinho pra ajudar, né? Essa dica aí de milhões já vai te ajudar muito, tá bom? Invista em pó pra decoração, não. pó aveludado, né? Aí, gente, na parte de cima, teve que ser o pozinho, né? Esse aí, mais caro. Porque não tem como substituir a cor dourada, né? Então, aí eu utilizei o pó dourado mesmo. É o dourado verdadeiro da Sugar Art. É um dos meus preferidos, né? Dá a cor dourada. E aí, não tem jeito, né, meus amores? E aí, gente, você vai pintando, tá? Eu tô fazendo os dois ao mesmo tempo, porque, né? São iguais. E vou pintando, pintando. Gente, esse bolo pintado, você economiza muito, né? Porque, já pensou, você vai ter que tingir três cores de chantininho. Às vezes, sobra, né? Um pouco. E gasta com corante. E aí, não, ó. Aí, não vai manchar a boca do seu cliente, não vai ficar nenhum gosto residual, né? Essa pintura aí. Se a pessoa quiser tirar, tira, que é bem superficial, né? E aí, gente, como é uma pintura, vai respingando um pouco. Não tem jeito, né? Aí, eu fui dando alguns retoques aí, né? Principalmente o azul. E, por último, eu ainda apliquei aquela misturinha lá, que eu uso em todos. Gente, não influencia na cor, não. Tá certo? Que é aquela misturinha lá, de pó na cá, com o glitter, tá? O glitter pérola. E, olha, gente, o meu paninho, ele está só úmido, tá? Tá úmido, e aí, eu vou, envolvo ele na ponta aí da espátula, e vou passando. Você só não pode passar o lado que já tá sujo, né? Você vai aí, procurando os lados que estão limpo no paninho, e olha como limpa com toda facilidade. Olha, gente, tá? Limpa muito fácil aí, quando você faz a pintura com pó aveludado, tá certo? É uma das técnicas, assim, que eu mais me adaptei, e que fica mais barato, né? Custo-benefício. Eu uso todas as cores, gente. Todas as cores de pó aveludado, eu pinto bolo, tá certo? Então, pessoal, essa dica aí já vale um coraçãozinho, né? Pelo menos aí nos comentários, um coraçãozinho, um like, tá? Geralmente, eu trabalho com luva, gente. Nesse dia aí, eu não trabalhei, não. Mas trabalhei com luva. Não por higiene, né, gente? Porque não tem nada melhor do que você lavar a mão. É mais pela tinta, né? Porque fica manchada a mão. Só sai depois de umas pias de louça aí que você lavar. Tá certo? Mas nesse dia aí, eu não usei, não, gente. Então, meus amores, já estou finalizando o meu bolinho. Olha como que ficou lindo. E nenhum bolinho desses aí foi também cupcake, ó. Com chantilinho, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, tá? E de me acompanhar lá no Instagram, que vai ficar aqui na telinha. Tá certo?